O primeiro Café Jovem Aprendiz, realizado na tarde dessa segunda-feira, Dia Internacional do Jovem Trabalhador, reuniu alunos da FUNCIMI e empresários. O objetivo foi colocar em pauta a importância da inserção dos jovens no mercado de trabalho. A FUNCIMI é entidade reconhecidamente ativa em Caratinga, na preparação de adolescentes para a atuação em sociedade. Nós é motivo de muita alegria, a gente está realizando esse evento na data de hoje, como o nosso primeiro Café Jovem Aprendiz Empresarial, com o objetivo de conectar os nossos jovens ao mercado de trabalho hoje, junto à nossa sociedade Caratinga. Primeira oportunidade para ingressar ao mercado de trabalho. Então eles tendo esse contato desde cedo, já vai definir muito do que eles serão ao longo da sua vida, como a responsabilidade, o interesse pelo trabalho. Então eles só têm a ganhar, porque começaram muito cedo a trabalhar, e com toda a segurança que é garantida pelo Ministério do Trabalho, pelas leis trabalhistas. E para o empresário ter esse funcionário que tenha vontade de trabalhar, que tenha o interesse, o sangue novo no mercado, principalmente nesse momento que a gente tem uma dificuldade em mão de obra, então ter a oportunidade de trabalhar como um aprendiz é um ganho enorme para todos os lados. após o hino nacional, os alunos da FUNCIMI, Fundação Cidade dos Meninos, se sentaram para assistir uma apresentação de Black Dance, realizada pelos próprios integrantes da instituição. O primeiro Café Jovem Aprendiz foi dividido em dois momentos, sendo o primeiro uma palestra apresentada pelo gerente de treinamento da empresa Versatec, Glauco Rocha, com o tema Sociedade 4.0, conectando jovens com o futuro. Trabalho há muitos anos nessa área de tecnologia, e a experiência que eu vou trazer para eles, o que agrega hoje na sociedade essa indústria 4.0? Hoje se fala muito em chat GPT, fala-se muito em blockchain, o que seria isso? O que isso vai influenciar na vida de cada um deles, na sociedade? O foco é a sociedade, a tecnologia faz parte da sociedade. O segundo momento foi uma roda de conversas sobre a importância do programa Jovem Aprendiz no mercado de trabalho, que contou com a presença de empresas como Cicobi Credit Cooper, o NEC, Viação Rio Doce e Supermercado do Irmão. E acredito que essa reunião que a gente faz de vez em quando, especialmente essa semana, que é a Semana do Aprendiz, é muito bom, pois a gente escuta palestrantes, e a gente aprende muito sobre isso. É uma sensação maravilhosa poder estar aqui com todos. É incrível, sem palavras. A função foi bastante importante para a minha trajetória como pessoa, e também profissionalmente. Ela abriu várias oportunidades para mim, na área profissionalmente, me fazendo ingressar no mercado de trabalho, tendo a experiência do primeiro trabalho. E para fechar o evento com chave de ouro, teve até sorteio de brindes após o encerramento das palestras. E para fechar o evento com chave de ouro,